Senhores passageiros, atenção à passagem de um bomboio sem carácter. Planeira número 3. Para a vossa segurança, podemos que se afastem dos pedintes da plataforma. Senhores passageiros, o bomboio sobre a sua porta a escolar. O que se devem ser? O que se devem ser? O que se devem ser? E vê-lo na atrás da esquina. Todas as estações e pianeiros, a partir da Roma e a Rio. Na entrada para os pomóios, atenção à distância entre as portas e esquia para o fora.